Alemanha. Agricultores protestam contra medidas autoritárias do governo. Em nome de uma suposta melhoria ambiental planetária, o governo alemão aumenta os impostos sobre o diesel, a fim de desestimular o consumo do combustível usado em veículos, entre eles tratores. Os protestantes iniciaram o movimento no último dia 4 de janeiro e já estão há quatro dias querendo a mudança do imposto. E como você pode ver, nós não estamos sechando. Antony, você pode nos dizer o que está acontecendo? Você pode ver que estamos com a barbeque no momento. É o dia em dia. Você veio preparado? Nós estamos sempre preparados. E essa é a mais frequente highway na Alemanha. A mais usada em Alemanha? Na verdade, na Europa, para ser honesto. Oh, wow. Então, não é normal estar aqui, mas nós estamos cansados de mentes. Nós estamos cansados de tentar retirar nossos trabalhos. Não é só os agricultores, não é só os carros, não é só os carros, é só os trabalhadores, todos os trabalhadores estão cansados de mentes. Os políticos que não têm ideia de que eles estão falando, que não têm uma educação para nos dizer o que a nossa vida deveria ser. E isso é o resultado de quatro anos tentando encontrar em contato com os políticos, falar com eles em um nível igual, mas eles não vão ouvir. E agora, nós não temos outra escolha que demonstrar, e é o nosso direito. Sim. Um dos maiores direitos, especialmente em Alemanha. Sim. Para demonstrar que nós não somos violentos. Isso é tudo bem. E agora, você pode ver que nós temos uma pequena gama, que as pessoas podem vir, as pessoas podem vir, as ambulâncias, todos podem vir, mas isso é só o topo do iceberg, para ser honesto. Porque em todo o mundo da Alemanha, isso é o Oeste, nós temos duchos agricultores que estão vindo para nos ajudar. Nós temos agricultores, agricultores, polêmicos, e nós estamos todos unidos em desacos de políticos, que estão tentando nos ajudar. Sim. E aí 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 Obrigado. 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 Reinfahrt Herrenberg auf die A81, Gritungshindelfinger. Asseg 제5, Gritungshindelfinger. Die Verkaufel, Tronfinger, Roo, Tronfinger, Roo, Mb drije. Die Verkaufelung. Die Verkaufelung. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.